Ui, que bom aspecto que isto tem! Arrozinho bem feitinho, nabo, batata, couve... Tira-me daí a lata da Coca-Cola, que isto não é para acompanhar com Coca-Cola. Couvezinha da boa! Sabem o que é isto? Sabem? Sabem para que é este acompanhamento? Ah, já vão ficar a saber aqui, mas eu quero a taxa! E bom apetite! Obrigado! Ai, só de olhar para isto, até parece que já estou almoçado. Já viram? É um cozidinho à portuguesa, mas dentro de um cascançolho. Isto é uma maravilha, pá! Isto é uma coisa do outro mundo. Primeiro, começa-se por acompanhar com um queijinho e uma azeitoninha bem temperada. Olha, já me estão a tirar de frente. Acompanha-se com um caiado do senhor comendador. Uma pinga boa. Olha, o queijo já está quase no fim. É uma pinga muito boa, que é da adega maior, do saudoso comendador na beira. Depois, ao lado, o patronato preferiu ficar-se por um cabrito feito à moda do leitão. É bom! É bom! Ai, é, é! Mas aqui para este lado, vai o tocinhozinho. Olha, o espeto disto. Isto não engorda! O doutor Farnheira, que é o meu nutricionista, já me disse, desde que tenha couve, não engorda. Portanto, lá está a fatiazinha do tocinhozinho, a carnezinha. E ainda tenho ali o resto do queiro para mandar abaixo. Ai, sobremesa! Há tanto tempo que eu não comia um bolinho destes. Isto é um de chese, lembram-se. Ai, comi que nem um lavado. No ateliê do café, aqui a caminho do Magoito, pois! Já saiu a segunda edição do romance Um Pide com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do Pide com Alzheimer. Às quintas-feiras, eu vou Lisboa e assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Ancora. E depois, segue pelo correio para a sua casa. Para qualquer país do mundo. Ah, e para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um Pide com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória, através do site da editora Ancora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda, pode ligar diretamente para a editora. Ou então contactar através do e-mail geral arroba-ancora-editora-traço.pt Cinco, dez, quinze, quinze anos de Saleia TV